E é com essa tela que a gente começa o vídeo de hoje. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gênero aqui pra mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, pessoal, tamo aqui dentro do YouTube dessa vez, porque hoje, pessoal, sim, finalmente lançou o Sneak Peek 1 do Update 15 do Bloxfruit. A gente vai tá reagindo a ele, vendo tudo que vai vir de novo, tá? Lembrando, o canal do dono, no caso, o Gamer Robot, né, o dono do vídeo que ele fez e postou. Vai tá com o link possivelmente no comentário fixado esse, de caso você queira ver em tela cheia, tá? Então vai lá, cara, dá uma ajuda pro cara, porque, mano, tá muito massa, a gente vai tá reagindo aqui ele hoje, tá? E lembrando, pessoal, pra quem tá ligado, o Update 15 do Bloxfruit, ele já foi anunciado há um tempo. A gente já fez já dois vídeos, se eu não me engano, sobre ele, que, no caso, foi falando sobre o Nova Venom, no caso, sobre o Trade, e também sobre a C3, que tivemos imagens postadas. Então, mano, hoje a gente vai tá vendo aqui agora em primeira mão mais coisa ainda, porque tem novidade, então a gente vai tá vendo aqui. Lembrando tudo, pessoal, não esquece, deixa o like no vídeo, compartilha pra geral, se inscreva se não for inscrito, pra poder ativar as notificações e ficar ligado pra toda a novidade do Bloxfruit. Lembrando que, pô, mas esse aqui é o Sneak Peek e ele do Colocar 1, possivelmente vai ter o 2, então, óbvio, que a gente vai também trazer no canal. Então, se inscreve e ativa o sininho pra você tá vendo também aqui com a gente, ok, rapaziada? Mas, bora lá, Update 15, cara. Vamos tá vendo aqui agora, né, cara? Eu vou deixar o som pra você até ver se o som tá funcionando. Tá funcionando tudo de boa, então, bora tá vendo aqui com vocês agora, rapaziada, aqui. Tem apenas um minuto pra gente vai parar pra tá reagindo e falando sobre quais são os itens que vão vir, beleza? Então, bora lá. Lembrando, não sei se dá Copyright, então eu vou deixar o barulho, tá ligado? Eu vou deixar o som do coisa pra vocês verem. Se tem que pique um aí, ó. Aí, beleza. Olha aí, ó, já fica aqui curioso, cara. Como você pode ver aqui, ó, já vai mostrar, só que pra mostrar pra vocês pra quem não prestou a atenção, ó. Na mão do cara, ó, já tá um novo estilo de luta aqui no caso, né, cara? Que, nossa, ficou muito bonito, cara. E se isso aqui não faz parte da skin dele, ficou muito lindo, velho. Na moral mesmo, mano. Ficou muito bonito. Olha aí, ó. Novo estilo de luta, introdução. Caraca. Electric Clã. É Electric... Como é? Electric Clã. Beleza. O que que é isso aqui? É Garra Elétrica, beleza. Isso eu acho que essa tradução suminha de Clã é Garra, né? Mas, bom, tamo aqui com o Electric Clã... Eu não vou falar. Eu não sei falar isso aqui. Bom, tamo aqui com ele, cara. O que que seria esse novo estilo de luta? Como vocês sabem, se eu não me engano, tem um estilo de raio. Faz muito tempo que eu não pego ele aqui no Blox Fruit, cara. Só que esse aqui seria no caso dos Minx, cara. E o que que isso leva a gente a entender? Como vocês sabem, vamos estar recebendo o C3. E tem tudo pra ser o mapa de Zou, cara. No caso, o Zou é a linha dos Minx. Então, mano, se tiver Elétrica... Ai, eu não vou falar. Garra Elétrica, se tiver Garra Elétrica, cara, a gente vai possivelmente ter Zou, cara. Isso é muito da hora e isso é o estilo de luta dos Minx, pelo que eu me lembro, rapaziada. Então, mano, muito massa, velho. Eu gosto pra caramba dos personagens lá no game. Vou até ver novamente, cara, porque eu gostei pra caramba. E bora lá. Aí, ó, ele mostrou aquele ataque, ele lá é de longe, cara. Eu não entendi muito bem. Não tem outro inimigo lá, então... Ah, não, tem sim, cara. Ah, tá, beleza. Então, pelo que eu entendi, ó. O cara, o amigo dele tava utilizando de longe lá, no caso, né. Ó, que nessa parte tava outro player lá utilizando, né. E ele avançou com outro golpe, ó. Avançou com outro golpe, ok? Então foram dois que estão mostrados nisso aí. Aí, ó, novamente agora só que o cara utilizando, né. Aí, ó, de perto agora o ataque. E... A Venom, cara. Olha isso aí, mano. A Venom aqui pra gente, né. No caso, mostrou aqui pra gente o nosso primeiro golpe. No caso, lança três bolas aqui, cara. Muito massa, velho. Aí, agora esse aqui cria um chão, pelo jeito, né. Aqui de veneno que vai causar dano nos caras. Da hora. Quer ver se tá na qualidade máxima, cara. Se não tiver na qualidade, cadê? Qualidade máxima, cara. Eu quero ver no full. Cadê a qualidade máxima? Até ver novamente, então. Cadê? Bora ver. Aí, ó, cara. Muito massa, velho. Pô, muito lindo, velho. A Venom aí, ó. Como você pode ver. E olha aí, cara. Mano, que coisa linda. Olha aí, mano. Cê é louco, velho. Muito lindo, mano. Muito lindo. Esse que é o dragão aqui. Que pelo que eu entender, cara. Esse aqui não é o despertar talvez ainda, cara. Eu acho que não é ainda. Talvez você já tá aqui ainda que tu vai ter normalmente, ó. Mas olha aí, mano. Que lindo, velho. Não, e ó. Ah, e ó o curioso, ó. Pelo que eu vi. Ele aqui, esse cara que utilizou aqui, ele tava indo junto. No caso, é o player. Aquele dragão é o player, tá, rapaziada? Pelo jeito, ó. Prestação, ó. Que não tem player lá embaixo. Então, o cara pode subir com o dragão, velho. E levar até tu, pelo jeito, ó. Tanto que aqui, ó. O player acaba bem no lado. Então, possivelmente, tu vai ter que sempre controlar esse dragão. Então, na verdade, é provável, assim, que isso seja do despertar, cara. Ou o ataque final da Venom, por enquanto. Legal, cara. Gostei pra caramba. Novamente, aí, só aqui no chão, né. O golpe da Venom. Muito massa, cara. Aí, agora, cara. Olha isso aí, mano. Cara, eu acho que todo mundo já sabia que poderia vir, no caso, né. Que a gente tem aqui o despertar da Venom, cara. Que, mano, que coisa bonita, velho. Ficou muito massa, velho. Ficou tipo um demonião muito massa, né, cara. Três cabeças aqui. Pra quem tá ligado no V1P, esse, no caso, seria meio que o despertar do Magelon, lá. O cara que é portador da fruta do Venom, no caso, a fruta Venom, né, cara. E a forma que ele fica mais overpower é quando ele muda a cor do Venom dele pra essa cor aqui. Que, no caso, é uma cor de vinho, pelo jeito, né. Eu acho que é esse o nome aqui. Eu não sei exatamente qual é essa cor aqui. Eu acho que é cor de vinho, não sei. E que fica dessa forma aqui com três cabeças. Óbvio que é um pouco diferente lá no One Piece, né, cara. É bem diferente, no caso, o visual, assim. No caso, ele sempre é assim, mais ou menos. Só que mais gordinho e tal, por aí. Mas, mano, ficou muito lindo, véi. E, acabando aqui, cara, ó. Pelo jeito que lá não foi um golpe. Eu acho que lá, na verdade, é o efeito da transformação. Que, possivelmente, eu não sei se é efeito de vídeo. Eu acho que é efeito de transformação isso aqui. Bora ver, tá, na verdade? Cadê? Voltar aqui novamente, né? Aqui não dá pra saber se é efeito de transformação. Olha, é aí, pelo jeito que você quer despertar, rapazes. Porque, por exemplo, ó. Se você for ver aqui, ó. Cadê, ó. É, o cara se transforma, ó. Junta lá, se transforma. E, mano... Ah, na verdade, eu acho que isso aqui é efeito de vídeo, né, rapaziada? Eu acho que não deve ser, não. Tipo, um negócio de dano. Porque, pelo que eu me lembro, cara. Lá no King Peace, a fruta da Venom, ela... Quando você se destransforma, ela explode, no caso, né? E dá um dano. Se isso aqui não fizer aqui... Cara, eu acho que é possível, na verdade, isso aqui fazer... Tu se transformar e dar um dano inicial, né, cara? Tipo, de uma explosão, se o cara estiver perto. Eu acho que seria bem da hora, né? E também tem o negócio do passo. Que, tipo, ele vai andando, chega perto, leva dano, cara. Isso deveria ser bem da hora. Eu também acho que vai ter, também, aqui na fruta da Venom, né, rapaziada? Mas, bora continuar aqui, né? Update 15. E, se é 3, já, já, cara. Beleza. E foi isso, cara. Opa, olha aqui, ó. No caso, ele falou aqui pra coisa, né? New Code, Nice, Nick Peek, né, cara? Pra gente poder desbater aqui a meta de subscribe dele. Que já bateu, na verdade, cara. Eu vou até me inscrever aqui, né? Pro cara. Beleza, parabéns, né? Então, a gente já tá confirmado um novo New Code, né, cara? No caso, novo código aqui pro novo Update 15, né, cara? New Sneak Peek, cara, muito massa, né? O subscribe dele, tudo normal, né? E, rapaziada, aí o que a gente leva em conta isso? Bom, como tá o Update Sneak Peek, no caso, 1, cara? É provável que temos ainda mais um. Só que o que isso leva a entender? Que tá muito próximo de lançar, rapaziada. Isso é bem da hora. Porque, pro cara falar que já vai ter código, falar que já tem meta, tudinho, possivelmente vai ter, cara. E, pelo jeito, a maioria das coisas já foi mostrada. Vamos ter, possivelmente, a nova ilha aqui. Se Deus quiser, vai ser Zoo, cara. Eu quero muito que seja Zoo, porque é muito massa. Que, no caso, seja a C3, né, cara? Vamos ter a Fruta da Venom, despertada, pelo jeito, cara. Vamos ter aqui a Garra Elétrica, que, no caso, é o novo modo dos Minx, né, cara? O novo estilo de luta dos Minx, pelo jeito, né, cara? E, mano, muito lindo, velho. Eu gostei pra caramba dos efeitos da Venom, velho. Até ver novamente cada um deles, mano. Porque ficou muito lindo, velho. E, pelo que eu entendo, é só isso mesmo, rapaziada. Possivelmente, o próximo Sneak Peek, eu acredito que vai ser sobre o novo C3, né, cara? Até porque eles deixaram pro final sem mostrar o C3. Apesar, cara, que isso aqui pode ser o C3. Não é, na verdade, né? Eu acho que não é, na verdade. Ou é, rapaziada. Isso aqui pode ser o C3. Eu não lembro desse local. Comenta aí se esse local já tem no game, cara, porque eu não lembro. Ah, então... Ah, rapaziada. Então eles estão fazendo a gravação no C3, pelo jeito, cara. Que massa, velho. Eu não sei exatamente se é, mas pelo jeito é, porque lembra muito a imagem, cara. Olha aqui. É, então, rapaziada. Possivelmente Zou, né? Confirmada. Será pra gente, cara? Comenta aí. Mas, bom. Foi esse vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Podemos reagir aqui um pouco sobre o Sneak Peek 1, cara. Muito massa. Gostei pra caramba, velho. Tô muito ansioso pro Bloxfruits, né? Já guarda aí seu Shibeli. Aqui tudo, né? Guarda seu dinheiro. Que você vai precisar de muito pra comprar essa fruta. Que possivelmente vai ser uma das melhores. Se pá, a melhor do game. Beleza? Mas, bom, pessoal. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não se esqueça. Deixe seu like. Compartilha pra todos os seus amigos, cara. E é isso, pessoal. Tamo junto. E eu vejo vocês. Até o próximo vídeo de Bloxfruits. Tamo junto. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau.